Oi, empassada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, gente. Se não tiver, edificar, porque não é possível que eu tô aqui junto com vocês. Vocês vão fazer bico, fazer tromba pra mim. Fique boa, fique boa. Hoje eu vim aqui pra testar produtos da China. Pra ver se presta. Pra não deixar vocês perderem dinheiro, fubá, comprando as coisas que não valem nada. Porque gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então hoje nós vamos testar esse couro aqui, fubá. É um couro de colocar na cara. Que você põe assim, ó, você puxa a riba, fica assim mais puxado que égua na ventania. Diz que sai tudo a ruga do zóio. Ranca tudo quanto é pé de galinha, pé de galo, pé de pintinho, pé de frango. Então eu preciso testar esse couro urgentíssimo aqui, fubá. Você não espere por esperar. Vamos testar também, fubá, essa tinta aqui, que na verdade já começou a enganação a hora que veio essa tinta aqui. Que eu comprei, quando eu comprei, eu comprei nesse potinho aqui que vocês estão vendo. Um potinho de tinta azul pra poder pintar o cabelo, agora sim. Na época do Natal, um Carnaval, um Dia das Crianças, uma comemoração, qualquer coisa. Ou se tiver só com foguinho no nariz, quiser pintar mesmo, dá pra lá e pintar o cabelo também. Então já começou a enganação, porque quando eu comprei, era no potinho. Quando chegou, olha isso daqui, esse chachê. Olha que quantidade mais safada que mandaram pra mim. Aqui não veio o nome do produto, não veio o manual de instruções. Não prestar pra colocar uma letra chinesa, mesmo que eu não entenda, pra saber como que faz pra usar. Já, olha, vou falar a verdade, se eu tivesse com problema de nervo, problema da pressão, eu já tinha ido pra um psiquiatra só de olhar. Esse pacotinho é o que chegou na minha casa. Mas calma lá, fubá. Respira, respira. Vou testar, vai que presta, né? Se prestar, eu não sei. Se comprar vários chachê, ou se reclama e vem potinho, não sei, fubá. Vamos testar. Mas antes, se inscreva. Preciso muito que vocês se inscrevam nesse canal, fubá. Não assista esse vídeo de clandestino. É só apertar o botão vermelhinho, vocês já me ajudam tanto aqui, fubá. E não vai fazer diferença na vida de vocês. Se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Não vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte sininho também, pro YouTube avisar você se tem vídeo novo. E vamos que vamos testar essa coiseira da China. Bom, primeiro de tudo, vamos testar essa tinta de cabelo aqui. Mas vamos ver aqui no vídeo como que faz pra usar. Olha lá, tá apresentando o produto. Aquele potinho que eu comprei. Não, então quer ver passando, né? Quer ver usando, quer ver colorindo, quer ver pintando o set. Vamos ver. Olha lá, penteou o cabelo primeiro. Passou na mão, olha lá a mão dele. Nossa, olha lá, só vai passando no cabelo, fubá, e vai pintando. E fica azul. Quer dizer, no caso dele ficou prateado, né? Parecendo uma senhora. Mas o importante é prestar. Vamos ver se funciona no meu cabelo, então. Primeiro de tudo, ele penteou, né? Pra dar uma desgrudada na cadeia. Meu cabelo tá com um pouco de gel, mas não há de ser nada. Passar aqui, bem o pente passar. E pior que eu tava com uma coceira na cabeça. Uma delícia passar pente na hora que tá com coceira, né? Bem onde copiou e mordeu. Ai, que delícia. Bem no cucurucu. Agora, fubá, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar a tinta aqui. Rasgar o negocinho. E abrir a tinta. Eu não conformo ainda que não vem no potinho. Pera lá. Vai no abre? Ah, não, abriu. Nossa senhora. Deixa eu ver o cheiro. Ai, que cheiro gostoso. Nossa, dá vontade de comer. Olha lá, fubá. Cheiro pra vocês verem. E agora eu vou passar na mão. Colocar aqui um pouquinho na mão, olha lá. Parece. Nem sei o que que parece. Olha lá que jeito que é. Passar bastante. Ai, que tinta bonita. Mas eu acho que veio pouco. Se for uma pessoa evangélica ou uma pessoa gadeiuda, vai uns 17 desse aqui, fubá. Um só não dá. Bom, passar na mão aqui. Dar uma espalhada na mão. Olha a situação. Parece que eu dei um tapa na cara do homem que faz o comercial da Tim. E passar aqui na gadeia. Vamos ver se fica azul. Quando eu era criança eu tinha tanta vontade de ter cabelo azul. Vocês nem imaginam. Morria de vontade. Passar eu dei tudo quanto é coisa. Já passei até aquela bisnaga xadrez de pintar parede. Ai, fubá. Ai, que bonito. Nossa, lá fica azul mesmo. Mas, gente. Nossa, mas que charme. E eu... Ah, nossa, é um azul bonito. Gente, não tava dando nada pra tinta. Lá já pintei a testa. Pera aí. Nossa, que lindo. Ai, adorei. Ai. Gente. Nossa, que estiloso. E muito cheiroso demais. Gente, que cabelo. Ai, adorei meu cabelo azul. Nossa, não é que combinou? Vocês querem que eu pinte o cabelo de azul? Agora já peguei foguinho. Quer dizer, eu tô falando de pintar de forma permanente. Ai, que lindo. Ai, mas vamos lá no espelho dar uma penteada pra ver certinho? Adoro aí já. Só de passar já me senti aqui. Eles adoram a Regina. O papai Smurf. Dá uma penteada aqui pra ficar com, né? Com um cabelinho estiloso, pelo menos. Nossa, como eu adorei essa tinta aqui. Ai, que tá escuro. Espera aí. Deixa eu virar vocês pra cá. Olha lá. Bem azulzinho. Mas, gente. Não é que fica azul mesmo? Agora tem que dar uma limpada na testa, né? Aqui onde tá crescendo o chifre. Vai crescendo o chifre do bico azul? É um boi da raça Avatar? Esse o Zé Leôncio não cuida, né? Ó, só tirar aqui. Já gostei, já. Tô me sentindo aqui com o penteado dos anos 2000. A mão, ó, fica um azul prateado. Parece que eu fiquei o dia inteiro carregando o bujão de gás. Daí pegou o azul na minha mão. Mas o cabelo, olha! Que brilho! Que vício! Olha isso aqui na luz do dia. Gente, me respeite que o meu cabelo é azul. Olha, se eu tivesse do lado do político que devia ser azul, ia ser o garoto propaganda dele. Nem que eu apanhasse do lado das outras cores. Ele não fica endurecido. Ele fica... Ah, fica molinho. Parece que eu passei um creme de pentear. Nossa, mas adorei o produto, Fubá. E no site tem várias cores, ó. Tem aqui azul, roxo, vermelho, dourado, amarelo, verde, prateado, cinza. Gente, tem de tudo quanto é cor. Dá uma olhada lá pra vocês verem depois. Nossa, mas eu gostei, Fubá. Eu... Nossa, não tava dando valor na tinta. Olha lá! Super combinou. Ai, que gostoso! Quando eu era criança, Fubá, veja que situação que eu passei. Eu morria de vontade de ter o cabelo azul, igual esse que tá aqui. Se eu conhecesse esse produto, eu ia ser uma criança tão feliz. E eu tinha vontade de pintar. Tinha vontade e não podia, porque lá em casa eu sofria muito preconceito. E um dos preconceitos era ter cabelo pintado, alguma coisa. E também não tinha condição de ir no salão. E se tivesse, não ia poder também. Enfim, eu tentava passar alguma coisa que colorisse meu cabelo. Eu já tentei guache, não funcionou. Já tentei canetinha, não funcionou. Papel crepom, não funcionou. Porque tinha que descolorir, eu não podia descolorir cabelo. Tentei a tinta azul, Chá 3, que eu falei pra vocês. Não adiantou. Um dia, Fubá, eu descobri que no Boticário eu tava vendendo um rímel que deixava o cabelo azul. Daí fui juntando dinheiro, juntando moeda, juntando um real. Juntando, juntando, até o dia que eu comprei o rímel de deixar o cabelo azul. Quando eu consegui comprar, eu passei no meu topetinho e fui pra escola. Quando eu cheguei na escola, eu passei pelo portão, entrei na sala de aula. Imediatamente eu fui chamado na diretoria. A diretora e a coordenadora, inspetora de alunos, sei lá o que que era. Chamou a mãe na escola e falou que eu tava envolvido com coisa errada. Com bandidagem. Só porque eu tava com o cabelo azul. O que aconteceu? Levei uma surra, pegaram o meu rímel, jogaram no lixo e eu nunca mais pude pintar o cabelo de azul. Fui pintar depois de adulto. Eu tenho algumas fotos com o cabelo azul, qualquer dia eu mostro pra vocês. E sai com shampoo, viu? Assim, é... Ai, que brilho. Sai com shampoo, ó. Da minha mão já saiu, só passar o sabão. Adorei, Fubá. Pra um evento, alguma coisa, ó, ele fica super chique. Se vocês quiserem comprar, o link tá aqui embaixo, vocês podem clicar. Compre aqui com o meu link que, ó, arrasa, Fubá, que ajuda a cadela aqui pra gastar e trazer mais produto pra vocês. Bom, aproveitando aqui, então, vamos testar o couro, Fubá. Que é o couro de coisar o zóio. Vamos ver aqui o vídeo pra ver como que funciona. Ai, tô me sentindo com esse cabelo azul. Ó, esse aqui é o vídeo, ó. Vários de vocês me marcaram, ó. Ela puxa o couro do zóio lá, colocando, vai por cima da sobrancelha mesmo. Dá uma puxada e gruda ali perto do pé do cabelo. Fica puxadíssima, lá, ó. Apesar que ela já é bonita, né? Japonesa geralmente tem a pele bonita. Ainda coloca uns produtos desse? Nossa senhora, fica a coisa mais linda do mundo. Vamos testar? Mas vai ser agora, querida. Bom, vamos abrir aqui, então, pra ver o que que tem. Aqui tá falando que vem 10 peças. É 5 pra cada zóio. Olha lá. Senhor, deixa eu dar uma limpada na pele, então, primeiro. Limpar aqui com soro fisiológico. Ai, não acredito hoje. Cabelo azul e pele puxada. Vão me confundir com a baby do Brasil. Faço a pessoa mais antiga aqui no canal, baby Consuelo. Deixa eu dar uma banada pra secar logo. Bom, parece que tá seco. Qual que é a parte que vai... Nossa senhora, eu não sei que lado que é. Deixa eu olhar a japonesa aqui. A parte mais bicuda pra fora, sim. Ela põe primeiro embaixo, depois puxa pra cima. Vamos ver lá. Pera aí. Vou dar um jeito de arrancar essa cor aqui. Ai, eu tô nervoso, eu vou morrer. Ai, senhor, como que faz? Nossa, mas não desgruda? Quer dizer que o produto é bom, né? Se não desgruda aqui, já não vai desgrudar dos olhos. É assim, né? Essa é a posição. Tirar assim, que eu sou meio tornoado. Vai ver, eu tô colocando errado. E vem ficar pra cima, fica puxado assim que nem cachorro. Vou pegar outro aqui, não consigo puxar. Gente! Ah, não. Ah, consegui tirar o couro aqui. Ai, mas esse já pintou de azul no negócio ali? Deixa eu tirar o negócio daqui. A mesa tá um retame de azul. Deixa eu puxar o couro. Ah lá. Ai, fubá do céu, engruvinhou tudo. Ah lá, como que eu vou pôr na beira do zóio? Eu quero arrancar o pé da galinha e na verdade eu... Ai. Nossa, eu tenho que tirar com cuidado. Tem que puxar bem de gravar aqui. Eu acho que primeiro tem que... Eu não acho nada, na verdade. Eu não sei como que faz. Tem que pôr aqui primeiro no zóio? Espera aí. Ai, mas engruvinha. Como que a japonesa conseguiu colocar? Coloca aqui. E aqui também. Espera aí. Mas engruvinhou tudo? Ai, fubá. Ai, meu Deus. Ai, que arrancou meu pelo. Ai. Enguvinhou. Nossa, mas como que coloca? Ela parece que fez tão facinho. Por que eu não consigo pegar o outro aqui? Nossa, mas eu não sou ela se eu não colocasse negócio hoje. Nem que eu gaste os 10 que vem no pacote e fico com os olhos só puxados. Mas eu tenho que pôr. Imagina que eles já foram. Espera aí que eu vou tirar. Gente, socorro. Espera aí. Vou tirar inteirinho primeiro. Cuidado pra não engruvinhar. Ai, já engruviou aqui. Ai, grudou já um no outro. Nossa, a gente passa nervo. A gente fica mais velho tentando passar o negócio aqui. Ai, não estou conseguindo. Vou gastar tudo. Pegar outro. Meu Deus. É o terceiro ou quarto já que eu estou tentando? Não, vai ter que dar certo. Não é possível um negócio desse. Meu Deus. Estou passando nervo em rede nacional. Olha lá. Vou tirar esse sem engruvinhar. Ó, tirar inteirinho. Aleluia. Sem engruvinhar, fubá do céu. Agora, vou grudar aqui. Ó, no começo da sobrancelha e por debaixo da sobrancelha aqui. Ai, grudou no dedo. Ai, gruda tudo. Como que faz, senhor? Ai, engruvinhou. Ai, não é possível. Vamos testar outro. Eu vou gastar tudo. Será que eu não tenho direito, meu Deus, de ter o couro esticado na cara? Nossa, uma mulher fez tão facinho. Por que eu não consigo? Olha lá. Estou conseguindo tirar, fubá. Sem engruvinhar. Pegar só na pontinha. Ai, quase engruvinhou. Se pegar na unha, já era. Na unha que gruda bem. Ai, senhor. Olha lá. Parece uma baba de beldo. Está secando. Ai, engruvinhou. Eu não conformo. Enguvinhou. Ai, é o último que eu vou tentar. Deus o livre. Eu estou passando um nervo aqui. A pombinha do meu pulmão está ficando assim já. É o último que eu vou tentar. Ah, o que significa isso? Um desaforo? Nossa, eu estou com o sangue fervendo aqui. Eu estou com uma situação de nervo. Eu sou capaz de comer um pote inteiro de sorvete. Não sou obrigado a passar esse desaforo, não. Por causa de visualização. Vai subir na minha pressão aqui. Colocar aqui na beira do zóio. Como se fosse um band-aid. Já engruvinhou. Ai, senhor. Me dê paciência. Me dê inspiração. Eu adoro esse serviço aqui. Vou tentar outro. Último. Espera aí. Agora vai. Ai. Eu não consigo. Gente, eu estou até tremedeira. Ai, vai acabar. Meu Deus. Eu vou tentar a ordem de uma vez, fubá. Não, gente. Eu não estou conseguindo. Espera aí. Deixa eu tirar aqui. Por aqui no zóio. Vou com tudo. Vou puxar. Meu Deus do céu. Puxo para cima. Ai, coloquei do lado errado ainda. Pelo que eu estou vendo. Sumiu minha ruga? Ai, fubá do céu. Virou um prástico aqui da cara também. Pareceu que a lesma passou por cima. Coloquei do lado errado, mas você já pode ver que na pele dá para perceber. Como que de japonesa não pareceu? Ah, fubá do céu. Para tirar agora isso? Ai. Meus pelos. Senhor glorioso. Ah. Hum. Nossa. Isso aqui é uma depilação. Gente, não funcionou. Ai, não funciona, fubá. É uma mentira mentirosa da internet. Se funciona, é o jeito de colocar, mas eu gastei uns 10 e não consegui. 10, os 10 eu não gastei. Eu gastei uns 7 e eu gastei. E se der para colocar, fubá, vira o... parece que passou um prástico. E se der para colocar, fubá, vira o... parece que passou um prástico.